É que não anda, não leva a topada E eu não vou ficar aqui parado, não, não, não Vou testar meus nervos nas curvas da estrada Não quero envelhecer vendo televisão Você que enterra sonhos numa cova rasa Esperando o tempo certo pra fazer real, real O tempo passa e não espera a gente E o amanhã pode ser simplesmente ilusão Quando a gente quer a gente pode tudo Qualquer hora é hora certa para ser feliz Cara, volta no planeta de motocicleta Viver a sua vida como sempre quis Quando a gente quer a gente pode tudo Qualquer hora é hora certa para ser feliz Dar a volta no planeta de motocicleta Viver a sua vida como sempre quis Dizem que os dois vão para o céu Nós vamos a qualquer lugar Toda estrada velha fica divertida De motocicleta eu vou a Shangri-La 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 É pra lá que vamos 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 Shangri-La Shangri-La É pra lá que vamos Shangri-La É pra lá que vamos Já vemos, pois quando a gente quer, baby A gente chega lá Pois quando a gente quer, baby A gente chega lá, a gente chega lá A gente chega lá Em Shangri-La